Eita forrozão! Vem sem composição minha Vindo meu parceirão, que é o seu show, meu filho E a vaquejada começou e o forrozinho é assim Tem menina pra todo lado, dançando no meio E a festa tá lotada lá no meio do salão O ragueiro pega a morena, vai descendo até o chão A vaquejada começou e o forrozinho é assim Tem menina pra todo lado, dançando no meio E a festa tá lotada lá no meio do salão O ragueiro pega a morena, vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão Na frente do paredão Descendo até o chão, descendo até o chão Mulher joga o rabidão Descendo até o chão, descendo até o chão Na frente do paredão O ragueiro pega a morena, tá no meio do salão Eita, pegada boa E a vaquejada começou e o forrozinho é assim Tem menina pra todo lado, dançando no meio E a festa tá lotada lá no meio do salão O ragueiro pega a morena, vai descendo até o chão A vaquejada começou e o forrozinho é assim Tem menina pra todo lado, dançando no meio E a festa tá lotada lá no meio do salão O ragueiro pega a morena, vai descendo até o chão Descendo até o chão, descendo até o chão O ragueiro pega a morena, tá no meio do salão Essa é a composição de Laia Show Pra toda a galera curtir E chegou sexta-feira, vou fumar e curtir Vou pegar as novinhas que vai dar cima de mim E chegou sexta-feira, vou fumar e curtir Vou pegar as novinhas que vai dar cima de mim Já botei aquela beca, todo estilo laconte Meu relógio é importado, esse é só pra de pode Quando chego no piseiro, toda vez é assim A novinha quando me vê, se derrete por mim Eu disse desce, novinha desce Desce novinha desce, quando ver o Laia Show Olha as meninas, enlouquece Eu disse desce, novinha desce Na frente do paredão, esse aqui é forró desejo Chama na pressão E chegou sexta-feira, vou fumar e curtir Vou pegar as novinhas que vai dar cima de mim E chegou sexta-feira, vou fumar e curtir Vou pegar as novinhas que vai dar cima de mim Já botei aquela beca, todo estilo laconte Meu relógio é importado, esse é só pra de pode Quando chego no piseiro, toda vez é assim A novinha quando me vê, se derrete por mim Eu disse desce, novinha desce Desce novinha desce, quando ver o Laia Show As meninas, enlouquece Eu disse desce, novinha desce Na frente do paredão, esse aqui é forró desejo O melhor do Maranhão Eu disse desce, novinha desce Desce novinha desce, quando ver o Laia Show As novinhas enlouquece Eu disse desce, novinha desce Na frente do paredão, esse aqui é forró desejo Chama na pressão Moreninha linda de chapéu em bota Tá toda malvada, tá toda amanhosa Para o bailão, não ninguém o olha Quando ela faz Moreninha linda de chapéu em bota Tá toda malvada, tá toda amanhosa Para o bailão, não ninguém o olha Quando ela faz A mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Eu amo Tira onda da malvada Mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Eu me amarro Tira onda da malvada Moreninha linda de chapéu em bota Tá toda malvada, tá toda amanhosa Para o bailão, não ninguém o olha Quando ela faz Moreninha linda de chapéu em bota Tá toda malvada, tá toda amanhosa Para o bailão, não ninguém o olha Quando ela faz A mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Eu amo Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Mexidinha cabulosa Mexidinha cabulosa Eu me amarro Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Terminou comigo Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Te cansei Te cansei, te levei Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Você quer ser meu amor Tira onda da malvada, tá toda amanhosa Sempre, 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 sempre Sempre, sempre, sempre Você quer ser meu amor Always, always Assume o mundo e esquece De vez, de vez Se você quer viver na sua sede Você vai ter que decidir Você quer ser meu amor Always, always, always Essa é pra tocar dos paredões Filma na pressão E a vaquejada começou e eu tô na competição É boi na faixa, nas cachaça e mulher no meu colchão E a vaquejada começou e o vaqueiro tá doidão É quatro tinhas de folia rapariga E ela quer dançar, quer beijar, quer pinceiro E eu disse vive na vaquejada E a moreninha gosta do desmantel Segura! E eu disse desce, 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 tome dress É boi na faixa, na vaquejada eu vou botando E eu disse desce, 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 tome dress É boi na faixa, na vaquejada eu vou botando pressão Essa é pra tocar na paredinha de moto Toma pressão! E a vaquejada começou e eu tô na competição É boi na faixa, nas cachaça e mulher no meu colchão E a vaquejada começou e o vaqueiro tá doidão É cinco tinhas de folia rapariga E ela quer dançar, quer beijar, quer pinceiro E eu disse vive na vaquejada E a moreninha gosta do desmantel Segura! E eu disse desce, 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 tome dress É boi na faixa, na vaquejada eu vou botando E eu disse desce, 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 tome dress É pôr no chão, na paquejada eu vou botando Eu disse desce, 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 toma e tré É pôr no chão, na paquejada eu vou botando Eu disse desce, 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 toma e tré É pôr no chão, na paquejada eu vou botando pressão Eita menino, mas é bom Já chamei as vaqueirinhas, o risco tá legado O frisco tá lotado, é raque Já chamei as vaqueirinhas, o risco tá legado O frisco tá lotado, é raque Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom Mas é bom, mas é bom, mas é bom Escutando esse som, mas é bom, mas é bom, mas é bom Já chamei as vaqueirinhas, o risco tá legado Já chamei as vaqueirinhas, bruinhas e talemgadas O fris e talotado é raquiel Marrebon, 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 escutando esse som Marrebon, 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 escutando esse som Marrebon, 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 marrebon Eita menina! Repressão dos paredes! E final de semana tem, nós vamos para o bolão E de casca de bala derrubar o bolujão E de casca de bala derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando pegada Faqueirinha tudo bem, tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Por casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão E de casca de bala derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão E de casca de bala derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando pegada Nas madeirinha tudo bem, tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Por casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdem a alvaqueja Nós não perdem a alvaqueja Olha, eu gosto quando você me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby O sol na pele é natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não volto Também não tenho da graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não volto Também não tenho da graça A graça é você comigo Me dando sarrada Olha, eu gosto quando você me olha Me filma, tô virando Insta No seu cinema particular No seu cinema particular A lua Me filma, tô virando Insta Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não volto Também não tenho da graça A graça é você comigo Fico me dando sarrada É que de longe eu não volto É que de longe eu não volto Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vou chamar a galera, manda localização O baile vai lotar, o chão vai prender Aumenta o som aí, DJ que eu quero ver Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vou chamar a galera, manda localização O baile vai lotar, o chão vai prender Aumenta o som aí, DJ que eu quero ver Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vou chamar a galera, manda localização O baile vai lotar, o chão vai prender Aumenta o som aí, DJ que eu quero ver Hoje vai ter piseiro, hoje vai ter pressão Vou chamar a galera, manda localização O baile vai lotar, o chão vai prender Aumenta o som aí, DJ que eu quero ver O baile vai lotar, o chão vai prender 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 A URI Compositor Essa menina sabe remexer Ela efeito clima balançando pra valer Essa menina sabe rebolar Ela efeito clima botando para dançar Ela dança e se sacode e vai descendo até o chão Quero ver essa menina batendo a palma da mão Ela dança e se sacode e vai descendo pra valer Quero ver a danadinha botando para mexer Ela dança e se sacode e vai descendo até o chão Quero ver essa menina batendo a palma da mão Ela dança e se sacode e vai descendo pra valer Quero ver a danadinha botando para mexer Fim de estúdio gravando tudo com mais qualidade Toda vez que a gente sai para tocar Ela é a da frente, ela não pode ficar Toda vez que a gente sai para tocar Ela é a da frente, ela não pode ficar Essa menina sabe remexer Ela efeito clima botando pra valer Essa menina sabe rebolar Ela efeito clima botando para dançar Ela dança e se sacode e vai descendo até o chão Quero ver essa menina batendo a palma da mão Ela dança e se sacode e vai descendo pra valer Quero ver essa menina botando para mexer Ela dança e se sacode e vai descendo até o chão Quero ver essa menina batendo a palma da mão Ela dança e se sacode e vai descendo pra valer Quero ver essa menina botando para mexer Ela dança e se sacode e vai descendo até o chão Oh baby, eu fico crazy Eu tenho uma sede, puta que pariu Que love foda é esse Quem me faz viajar Tem que respeitar Oh baby, eu fico crazy Eu tenho uma sede, puta que pariu Que love foda é esse Quem me faz viajar Tem que respeitar Eu fico louco demais Quando tu desce Olhando pra trás Vem gostosim Pô-se mais de mim Pô-se mais de mim Bem gostosim Por cima de mim Pô-se mais de mim Vem gostosim A luz especial pro nosso patrocinadora Delícias da Maria Pizzas e bolos de voz no povo Oh baby, eu fico crazy, eu tenho uma sede Oh tá que pariu, que nome foda é esse? Quem me faz viajar, tem que respeitar Oh baby, eu fico crazy, eu tenho uma sede Oh tá que pariu, que nome foda é esse? Quem me faz viajar, tem que respeitar Eu fico louco demais Quando tu desce, olhando pra trás Bem gostosinho, por cima de mim Por cima de mim Bem gostosinho, por cima de mim Por cima de mim Bem gostosinho Eu ainda não me importo o que você tem em sua vida Eu vou ficar com você Eita corrazão Sucesso meu parceiro Maurício Guerra Esse menino gosta é de um piseiro E nunca vai deixar por dinheiro Achou que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Achou que recusa um milhão Quero ver a sua reação Ei menino, ei menino Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Essa é pressão demais Esse menino gosta é de um piseiro E nunca vai deixar por dinheiro Achou que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Achou que recusa um milhão Quero ver a sua reação Ei menino, ei menino Tu quer um real ou um piseiro Tu quer um real ou um piseiro Tu quer um real ou um piseiro Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Isso é Bordeli! Sucesso do Bordeli não vai tocar você, galera! Vai! Prepara, prepara, o desce que não para, prepara, prepara, não para, não para, não para, prepara, prepara, o desce que não para, o desce que vem com a cor, vai que cair safada, desce e balança a aba, desce e balança a aba, desce e desce. Chama, bebê! Vem dançar na bala, vem! Vem dançar, melhor repertório! Parceiro Chico do Abacaxi, tamo junto! Meu padrão, Nixon, Barulho e Lotações, Carretinha do Vital! Quem é que não tem um contato que te faz chorar? Nasci sem sorte pro amor, quem me dera eu me apaixona, oh! Esperarei, tô me ligar, e fala quem eu vivo de cá, oh! Viaxame, viaxame! Chama, meu DJ! O negócio aqui é forró, papai! Balança, balança, balança! Chegou, bebê! Você levou no meu quarto exclusivo, pegada do chão, ei! E essa é do meu parceiro, Ricardo do Norte, eu vou juro, meu rei! Eu chamei ela pelo saporró, bem agarradinho, até de seu suor, chamei ela pelo saporró, bem agarradinho, vem, vem! Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou, o passe do cachorro mijando, bebendo, fazendo amor! Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou, o passe do cachorro mijando, vem, vem! O passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando, jogando, pulando e pro outro, e as merda levantando! Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que hoje eu vou tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha provisão Nas festas de Bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Nos braços de uma morena, o raqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça na morna e fazer amor Bota na pressão, bota no swing aí, papai A hora aí chegando aí com força, menino Deve ser vando, óleo e ver fardo, bezeiro Vou de seu ano inteiro, festa na roça é assim O véio pega as novinha, vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véio volta, fica novo Por o seu ano inteiro, festa na roça é assim O véio pega as novinha, vem fazendo um miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véio volta, fica novo A noção da gladiça, aumenta o som Ela vem toda na frente, curteira da pandora Tirando meia hora da cara da riqueza Veja lá em poda, saca, saca, torce Biquíni, qualquer ângulo, se cala Mas o problema é que essa morena Ela fale no meu sistema, é coração curto circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre Com a 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Aqui com um acerto ou nada de piloto Meu parceiro da RK Tinha um lema que tá tirando o meu som no ar Grita que não, mas o meu coração tá surto É, você pode tocar na parede, ali me moto Alô, parceiro Matheus Leandro Tô traga de mão, né, pra frente De pistola na cintura Ficou todo saliente O bote não de costura Na trinta só vai dar eu E a minha vaqueira Depois que ela me escolheu Só sentar pros que me dão Calma leite e faca Relaxa com a poçada Bota com o bota quando eu pedi Mas te eu quando eu mato Calma leite e faca Relaxa com a poçada Bota com o bota quando eu pedi Mas te eu quando eu mato Calma leite e faca E se ela é o show e forró dezoito Tá pegando as paredão Bota com o bota quando eu pedi Mas te eu quando eu mato Calma leite e faca Relaxa com a poçada Bota com o bota quando eu pedi Mas te eu quando eu mato Botalha de boné pra frente, de pistola na cintura Ficou todo saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu e a minha vaqueira Depois que ela me escolheu, só sentar pros criminosos Contra uma lei de faca, relaxa com guaçata Botala, contala pra 12 de dezembro Mió quando comaba Contra uma lei de faca, relaxa com guaçata Botala, contala pra 12 de dezembro Acre com guaçata Calma o leite fracã, eu relaxo com boceta Bota na borda quando eu pedi, mas tiro quando eu mata Calma o leite fracã, eu relaxo com boceta Bota na borda quando eu pedi, mas tiro quando eu mata Calma o leite fracã, eu relaxo com boceta